Olá a todos que nos acompanham, estamos começando mais uma entrevista aqui hoje. Dessa vez a gente vai falar com a Flávia, que passou no TCE do Tocantins. Por enquanto, em primeiro lugar para analista técnico na área de letras, mas ainda é um resultado provisório, né? Então a gente ainda está esperando o resultado oficial, mas já parabéns aí pela sua aprovação, Flávia. E se apresente para quem está assistindo a gente aqui. Sim, eu sou a Flávia, Flávia dos Passos, moro em Palmas, Tocantins. Concorri a uma vaga, a uma única vaga para analista técnico em letras. Sou graduada em pedagogia, letras, direito. Sou mestrando em desenvolvimento regional. E eu sempre estudei bastante, a vida toda. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive férias dos estudos. Eu sempre terminei um curso e ingressei em outro. Mas, em determinados momentos, é muito importante que você tenha o direcionamento. Não basta apenas que você tenha o conhecimento sobre a área. Mesmo porque, às vezes, o conhecimento que você tem, ele não está direcionado para questões muito específicas. Que você não vê usualmente. São aqueles detalhes que acabam caindo no esquecimento. Você vai retendo, com o passar do tempo, aquilo que é fundamental. Aquilo que você vai utilizar mesmo na sua vida prática. E aí, quando você tem esse direcionamento para responder questão, para acertar, para gabaritar, isso faz toda a diferença. E aí, quando eu vi a inscrição aberta para esse concurso e fui olhar o edital, e vi que, basicamente, o meu desafio seria a legislação específica do tribunal. A parte de letras, língua portuguesa. Direito administrativo, direito constitucional, mesmo estando na reta final do mestrado, vou tentar. E aí, pensei, preciso de uma plataforma que venha e que me traga uma segurança, porque era também um tempo muito curto, eu precisava de uma revisão pontual, acertada, bem direcionada mesmo. Então, a estratégia me ajudou muito nisso. Eu, basicamente, fiz uma revisão das aulas que estavam disponíveis ali, de direito constitucional, as noções de direito constitucional, direito administrativo, e acompanhei as aulas também, a parte de regimento do tribunal. Como eu sou da área do direito também, é muito importante, valeu muito a pena. Foi fundamental para mim. E como você conheceu a estratégia, Flávia? Eu conheci a estratégia quando eu ainda fazia a faculdade de direito. Às vezes eu ia buscar questões, eu ia buscar alguma discussão, algum capítulo específico que eu estava estudando. E aí eu comecei, comecei a ler por um tempo, quando eu estava com a expectativa de um concurso aqui do meu estado também, que é o Tribunal de Justiça. Foi assim, ficou. Gostei muito da dinâmica, depois o concurso não aconteceu, eu acabei tomando outros rumos, por seguindo, fazendo outras coisas. E aí veio esse do tribunal que eu estava esperando, veio muito tempo depois, mas numa fase que eu não estava disposta por causa dos meus estudos no mestrado. Aí, quando eu terminei as disciplinas do mestrado, veio a inscrição para o concurso do TCE, do Tribunal de Contas. E quais materiais, quais ferramentas aqui da estratégia você acha que foram essenciais para o seu estudo, que realmente fizeram diferença? Porque tem gente que prefere videoaula, tem gente que prefere PDF em sua maioria. Quais eram os pontos aqui que você mais usava? Como eu não tive muito tempo, eu cuidei de olhar as ferramentas básicas, né? Então, me serviram bastante as aulas em vídeo e os PDFs. Eram fundamentais. Porque, às vezes, eu não tinha condições de ver as aulas no modo normal, eu tinha que colocar no acelerado. E aí, então, tinha que ser aquela coisa muito rápida, muito concentrada. E aí, depois, eu revisava no PDF. Foi o pacotinho do sucesso, né? Então, eu via o vídeo rapidinho, acelerado. E depois, já estava o PDF. Foi o que deu tempo de fazer e deu super certo. E aí, você falou que você é uma pessoa que gosta de estudar e que você realmente percebeu essa necessidade de ter um direcionamento, né? E aí, o Estratégia foi o primeiro cursinho que você fechou? Ou já tinha algum outro que você tinha conhecido? Porque é muito diferente você estudar sozinho e você estudar com algo mais específico, né? Como é o caso aqui do Estratégia. Então, você percebeu essa grande diferença? É, eu conheci uma outra plataforma, né? E olhei um material gratuito que eu tinha disponível, mas eu vi que não ia direto ao ponto. Então, eu falei, não, então, eu vou ficar com aquilo que eu já conheço. E aí, eu fiz a adesão ao pacote do Estratégia. Inclusive, estou com ele por todo o resto do ano, né? Com acesso alimentado e vou seguir os estudos por ali, no que for aparecendo. E quando foi que você iniciou no mundo dos concursos mesmo? Quando é que te deu esse start? E como você percebeu que você precisava disso? Foi pensando na sua estabilidade, né? Dar uma melhor condição à família, de repente? Como é que isso te deu esse start, né? Começou há mais de uma década, né? Quando eu fiz o meu primeiro concurso e fui aprovada e que me deu acesso ao cargo efetivo que eu tenho até hoje, né? Que eu venho provendo até hoje na universidade. Mas na época, quando eu fiz esse concurso da Universidade Federal aqui do Tocantins, eu estudei sozinha. Então, foi uma jornada muito difícil, né? Porque, como eu disse, há mais de uma década, acho que uns 12 anos, mais ou menos. Então, eu precisava organizar o meu material por conta própria. A gente ainda não tinha tanto vínculo com a internet. Ainda não tinha tanta ferramenta disponível. Eu lembro que eu cheguei a comprar uma postila pela banca, né? Ainda tinha essa possibilidade de comprar uma revista para concurso, né? Uma postilona para concurso. E eu fiz essa aquisição. Mas acabou que também dava muita volta. Então, por exemplo, a parte de lei, por exemplo, estatutária. Não tinha um comentário da lei estatutária. Eu tinha a lei integral. Então, você pensa o desafio de você precisar processar aquilo tudo. Tirar o que pode cair em forma de questão. Muito difícil, né? Aí, então, esse foi o meu primeiro concurso. Paralelamente a ele, aconteceu um outro concurso para professora de educação básica. Como eu já tinha estudado para isso de técnico, é uma espécie de analista. Eu acabei aproveitando o embalo e fiz esse também de professor do Estado. Professor de educação básica. Então, vieram dois resultados de uma vez só. Praticamente, eu tomei posse nos dois. Quase que simultaneamente. E de lá para cá, eu fui cuidando de investir mais na formação. E ficou, a gente teve um tempo aqui de, assim, bem paradinhos, assim, de sem concurso, né? E agora a gente sente que é o ano, assim, de concurso, né? A virada de 2022 para 2023 se promete. Tem muito concurso aí pela frente. E aí eu tô numa fase que eu tô disponível, né? Para direcionar os estudos para isso. Então, deu certo. E agora eu tive a ferramenta certa, né? Para fazer isso. E qual foi a sua principal dificuldade nesse processo todo de estudos? Tempo. Porque eu tenho uma jornada de trabalho muito, muito exaustiva. Eu me divido, né? Me desdobro ali entre a docente e o trabalho técnico. Eu sou cedida para o governo do Estado. Trabalho na Casa Civil do Estado do Tocantins. Cedida desse cargo federal. Então, assim, são muitas responsabilidades. Uma jornada muito intensa. E conseguir colocar estudo, né? Ainda em meio a uma jornada como essa. Sua mãe, sua esposa. Então, se você, de fato, não estiver contando com uma equipe para te direcionar. O tempo fica ainda mais caótico. E eu ia te perguntar sobre isso, né? A sua rotina em casa. Como é que era? Você tinha o apoio dessas pessoas ao seu redor? Você falou que tem filho. É filho pequeno. Como é que foi? Todo esse processo aí para lidar com as pessoas da sua casa, né? Porque o apoio é essencial nesse momento, né? Nessa fase em que você precisa tirar um tempo para ficar sozinha. Para ter o seu momento ali do estudo, né? Então, se você não tiver o apoio das pessoas que estão perto de você. Fica muito mais complicado, né? Não, eu tenho apoio, assim, integral dos meus dois filhos, do meu esposo. Apoio integral. Eles sempre facilitam, assim, para que eu possa... Eu sou muito privilegiada nesse sentido. Eles sempre me apoiaram muito. E falando... Se você falou que já estudou há um bom tempo, né? Até pelo seu primeiro concurso. Mas, do seu primeiro concurso para agora, você consegue perceber diferenças na sua forma de estudar? Coisas que você fazia e que levavam mais tempo e que você acha até que, por causa disso, te atrapalhavam um pouco mais? Coisas que, hoje em dia, você vê que você já melhorou? Ou seja, erros e acertos, né? Durante o seu processo de estudo. Você consegue falar? Então, eu acho que concentrar as atenções. Lá no início, eu queria, por exemplo, todo o edital com aprofundamento. E aí você canaliza os esforços, às vezes, para temáticas que não estão caindo, que não são recorrentes. Então, você perde muito tempo. Quando alguém vai lá e já faz um mapeamento para você, olha, determinadas áreas desse edital são cobradas. Essas com um percentual maior. Essas com um percentual zero. Então, assim, você não vai estudar aquilo ali. Você não precisa perder o seu tempo ali porque alguém já foi lá e já fez esse trabalho assertivo com você. O que você, de fato, precisa estudar dentro desse universo que foi cobrado. Então, isso já é um ponto muito positivo. E você mesmo entender que ali é um ritmo, por exemplo, no meu caso, era um ritmo mais de revisão. Então, concentrar as atenções naquilo que era mesmo fundamental. Por pouco tempo que eu tinha. E resolução de exercício. Isso faz toda a diferença do mundo. É uma coisa que eu fui também descobrindo com o passar do tempo. Não adianta você ficar ali fechado em teoria, teoria, teoria. E você não tem ideia de como aquilo vai ser cobrado em uma prova. E, às vezes, você tem aquele conhecimento, mas você não processa aquilo em forma de questão. Então, essa jornada me permitiu ver como aplicar esse tempo de uma forma mais assertiva, mais pontual. E aí, conciliando com tudo isso que você tem na sua rotina, você tem uma ideia de quantas horas você estudava por dia? Olha, não passava de duas horas do dia. Porque eu já chegava muito tarde. E ainda precisava conferir o material das aulas que eu ia ministrar no outro dia, né? Como professora também. Então, não sobrava muito tempo. E esse tempo, ele já era um tempo meio prejudicado por causa do cansaço. Porque eu não me sentia, assim, livre para chegar a estudar primeiro e depois cumprir com as minhas obrigações. Eu sempre coloquei as obrigações primeiro e daí o tempo que sobrava, eu fazia aquilo que era possível em relação ao meu edital. Os finais de semana, eles eram um pouco mais dedicados. Assim, às vezes, eu conseguia chegar a seis horas. Aí, na última semana, antes da prova, eu consegui folga dos dois trabalhos. E aí, eu fiz um revisaço, assim, de muitas horas. Mas, como eu disse, é uma fórmula que funcionou especialmente para mim, porque eram questões de conteúdos e, enfim, cenários que eu já vinha estudando, né? Já havia uma sedimentação ali de conhecimento, mas deu muito certo. E para quem vai estudar em específico ao TCE mesmo, você tem alguma dica que você aprendeu aí no decorrer do seu estudo? Ah, pode parecer um pouco ousado, mas, assim, quando se tratar de órgãos dessa forma, é muito importante que, com a parte de regimento muito clara, né? Conhecendo muito bem a estrutura, porque isso é certo que vai ser cobrado. Acho também que você não pode perder tempo investindo demais naquilo que você, de certa forma, já domina. E também, entendi que você precisa colocar os seus esforços naquelas questões que vão te trazer maior pontuação. Então, por exemplo, quando você tem uma prova com uma baixa quantidade, né? Uma quantidade pequena de questões. E um universo definido no edital muito extenso, ou seja, muito conteúdo. Essa é uma coisa que você não precisa colocar os seus esforços ali. Por quê? Se você tiver pouco tempo, como você vai cumprir aquele edital inteiro e garantir que o que você sabe vai aparecer nas questões? Então, foi uma coisa muito pessoal, assim. Aquilo que eu percebia, que eu tinha maiores chances de acertar porque o conteúdo se encaixava melhor naquela quantidade de questões, foi ali que eu coloquei os meus esforços. E sobre o Estratégia, né? Você falou sobre essa diferença de ter já um direcionamento mesmo, né? Que fez essa diferença pra você. Se você tivesse que indicar pra alguém, você indicaria? Sim. Eu indico pra todo mundo. Todos os meus amigos, né? As pessoas com quem eu tenho convívio, assim, quando eles falam de estudar, eu já indico. Vamos lá, meu amigo, pro Estratégia. E pra finalizar, então, Flávia, eu queria que você deixasse uma mensagem, dessa vez é um pouco mais motivacional, né? Pra quem tá assistindo a gente, porque tem muitos alunos que estão acompanhando aqui querendo dicas, realmente, dos aprovados, tem gente que tem aquele medo, que pensa em desistir, que tá procurando alguma palavra ali, alguma coisa pra ajudar. Tá? Então, queria que você deixasse a sua mensagem aqui pro pessoal que tá assistindo. O tempo, ele vai passar de qualquer jeito. Você tentando ou não tentando, o tempo vai passar por você. Então, acho que é assentar a forma de começar. Então, eu quero realizar algo, eu preciso traçar uma meta, e eu preciso buscar cumprir essa meta. Então, sentar e dedicar-se ao estudo não é uma coisa fácil de se fazer. O mundo é muito convidativo. Mas não desista, não desanime e entenda que é um degrau de cada vez. Você vai subindo, vai subindo, vai subindo, e quando você percebe, você já tá lá no topo. E a sua vez chega e você abre a porta e entra. Então, assim, se toda vez eu me cansar e eu me desistir, por exemplo, no terceiro degrau, eu vou recomeçar a subida. E eu nunca vou chegar lá. Então, é ter em mente que o conhecimento, ele vai chegando e ele vai ficando por ali, ele vai fazendo morada. E se não der certo hoje, vai dando a próxima. É só continuar. Exatamente, Flávia. Então, muito obrigada aí pela mensagem, pela conversa. Tenho certeza que vai servir de inspiração pra muita gente. Conte sempre com estratégia quando você precisar. E muito obrigada também a todos que acompanharam até aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.